Já se perguntou o que significam os gestos que os guardiões, Exu, fazem no terreiro? Aprenda quatro formas de saudar Exu. Primeira. Cruzar as mãos com as palmas voltadas para o chão e fazer movimentos circulares em sentido anti-horário. Esse é o gesto mais comum e seu significado está atrelado à energia de Exu. Exu é uma divindade telúrica, ou seja, sua energia está na terra. É como se a sua energia, axé e vibração brotassem do chão, da terra. Ao fazer esse movimento, aciona inúmeras entradas de energia vital de Exu em seu campo energético. Segunda. Bater três vezes as costas das mãos no chão. Significa a união do polo positivo e do polo negativo em saudação a esse que nos guarda de todos os males na realidade em que vivemos. É outra forma de saudar Exu. O objetivo desse gesto é determinar limpeza e descarrego espiritual. Terceira. Bater os pés três vezes no chão. E um tipo de chamamento. Eu saúdo a terra, saúdo a força telúrica, saúdo Exu e te chamo. Te firmo. É um chamado. Quarta. Bater raô e o ato de bater palmas ritmadas, com três palmas mais lentas, seguidas de sete rápidas, processo repetido três vezes. Originado no culto Lorubá em todas as nações, é um gesto litúrgico muito importante que expressa respeito e devoção. Ao mesmo tempo que evoca uma força divina, sempre antes de iniciar um procedimento e também em seu encerramento. Nunca perca a fé em Oxalá e nos orixás. Comentem. Laroyer Exu.